E foi na pressa de te amar Eu perdi você E tudo está no mesmo lugar Você não veio A nossa chance Que o amor aconteça Que bem desapareça Que o mundo esqueceu da gente Oh, foi eu Que eu te perdi Oh, foi eu Que senti a tua falta Amor Amor Dia, dia, amanhece Acontece, nada acontece É uma assombração Do meu melhor dia Que aconteceu Foi me beijar você Mesmo sem interesse Oh, meu Deus, agradeço Você foi reaparecida E soubeu Da minha vida Oh, Deus Traga de volta esse amor Oh, Deus E soubeu Então, amor Vamos lá Oud And Amor Obrigado.